Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o último dia da nossa série Descomplicando o TCC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre referência bibliográfica e cronograma do seu trabalho, do seu projeto de TCC. Então, fique ligado! Pessoal, no dia de hoje nós vamos falar a respeito da importância de um cronograma para o seu projeto. Lembra que na metodologia você vai descrever tudo o que você vai fazer? No cronograma de execução você tem que fazer um gráfico ou então uma tabela que seja de forma clara e objetiva também quais os dias, os meses e o tempo que você vai levar justamente para você cumprir metas. Ou seja, você tem um cronograma de execução de atividades, à medida que você for cumprindo, você vai eliminando as etapas para que você saiba quando iniciar, aonde e em qual momento serão feitas pesquisas, em qual momento que será feita a parte de levantamento de dados, de tratamento dos dados, de criação do TCC final, realização da análise textual, realização da análise do seu orientador e além disso a escrita final e ter também quando será a avaliação da banca. Você tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai demorar até a apresentação do seu TCC. Então por isso é muito importante o cronograma. Como último tópico, que é o último tópico inclusive do projeto, é a lista de referências. Lembra quando eu falei para vocês a importância da leitura, a importância do fichamento e a importância de uma introdução baseada na literatura? É agora que você vai mostrar quais são as origens, as fontes, aonde que foi publicado. Então o autor, o título do trabalho, aonde que foi publicado, se é site, se é revista, qual o número de páginas, se for livro, qual a página do livro, o ano de publicação e além disso se for conteúdo da internet, você coloca o link do trabalho. Então veja a importância disso. Por quê? Lembra que eu falei que é importante você escrever com as suas palavras algumas informações da literatura? Agora é o momento de você colocar exatamente a fonte, a origem do texto que você escreveu. Lembrando que esse é o momento de você colocar exatamente todas as fontes que você teve. Esse é um bom momento para se refletir também que ninguém consegue fazer nada sozinho e você consegue conhecimento a partir de uma fonte e essa fonte deve ser descrita na lista de referências. Tá certo, pessoal? Finalizando por aqui então a nossa série, eu agradeço a atenção de vocês, o pessoal que acompanhou todos os dias aí e além disso, divulguem para os seus amigos que ele vai ficar disponível toda a série e todos os capítulos para que qualquer pessoa consiga acessar ou rever as aulas, tá bom? Um forte abraço. Na próxima semana a gente vai ter novidade, então fique no aguardo e lembrando que amanhã, que vai ser sábado, a meio dia eu vou estar aqui ao vivo para tirar todas as suas dúvidas dessa fase do projeto. Eu acho que com essas aulas todas, você já consegue desenvolver o seu projeto. Na nossa série número 2, quando a gente voltar à série Descomplicando o TCC, eu quero trabalhar exatamente a confecção do trabalho, que é o seu TCC de verdade, tá bom? Então fique ligado que a gente está por aí. Um forte abraço, boa noite e até amanhã, até a nossa live. Eu te espero por aqui, tá certo? Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.